Para onde as pessoas vão após a morte? Elas vão, porque em verdade a morte não existe O que existe é a morte do corpo, ou seja, um fenômeno Morrer é um fenômeno, o corpo morre, a essência que é o espírito em si ele não morre, ele sobrevive Ele vai possivelmente para onde veio ou irá para outro lugar Não se sabe, porque é infinito os saberes no mundo dos espíritos e os locais Porque ainda existem locais Então de acordo com o seu estágio evolutivo ao qual ele alcançou Ele vai avançando, então nem sempre ele vai de onde ele veio A morte então para nós espíritas não existe É um desenlace dos laços que une o espírito ao corpo físico As células orgânicas O espírito tem um projeto quando vem para a terra E aqui ele faz o possível para executar esse projeto Que vai lhe dar nessa escola que é a terra Todos os instrumentos para que ele possa no contato com a terra, com o físico e com outras essências, outros seres O seu processo de evolução Esse contato ele é indispensável No mundo dos espíritos nós aprendemos também Há muitas teorias, há muitas práticas O meio social do mundo dos espíritos sempre nos propelha o bem Nos favorece Mas a terra como é um planeta ainda em evolução E está num estágio transitório que está saindo de um processo de expiação e dor Para um processo regenerados de espíritos que já tem uma consciência Ela não é um mundo ainda, digamos, feliz Ela tem os seus momentos de felicidade Ou seja, uma felicidade relativa Então o espírito necessita vir para cá para ter contato com os outros seres iguais Ou seja, que tem afinidade com eles Ou aqueles que não tem Uns para que eles os impulsionem esses afins E outros para que aprenda neste contato Um momento de resignação Um momento de paciência Através do momento de tolerância Mas para isso ele precisa de ter outro As coisas nos servem Nós não devemos servir as coisas E nem devemos nos apegar a elas A vida material, ela não nos pertence A vida física, ela nos é dada por um certo momento X E ao viver este momento X As deixamos como viemos para cá Sem nada O que importa para os espíritos superiores É o quanto eu aprendi com este momento físico Quando estamos no mundo dos espíritos Pouco importa nascer rico ou pobre Homem ou mulher Negro ou branco Não importa Brasileiro ou não O que importa é O que esta experiência vai me dar O que eu irei aprender com essa experiência Porque lá a lucidez é maior Nós estamos aclarados pelos grandes sábios Que comandam toda a humanidade Eles sobrevivem Os grandes filósofos Os grandes médicos Os grandes sociólogos Psicólogos Professores Os grandes mestres Enfim Eles nos orientam Porque tem essa incumbência Já caminharam para frente Cabe a nós Tentarmos executar Para chegar nessa condição Jesus tem a responsabilidade De nos conduzir para Deus Estamos sobre a sua tutela A sua guarda Jesus é um grande espírito Que passou por um longo caminho Na sua evolução De séculos e séculos e séculos Incontáveis para nós Narra-nos o Novo Testamento Que quando nós somos Ele já era Ou seja Ele já era Puro Espírito Ele já havia atingido Cabe nós na Terra Evoluirmos Quando deixamos a Terra Precisamos continuar A nossa existência No plano astral No plano superior No plano espiritual Aqueles que aqui ficam Devem a responsabilidade De pouco a pouco aceitar Chorar faz parte De uma perda Porque afinal de contas Aquele ente Aquela essência Que conviveu conosco Por muito tempo Agora precisa retornar Ao berço materno Chorar é saudável O que não é saudável Para os espíritos É o apego Porque o apego Não faz parte Dos desígnios de Deus Quanto mais Quanto mais Nós nos apegamos Mais nós perdemos Observem assim Quanto mais eu quero algo Mais parece que eu não consigo E quando eu esqueço Esse algo Quando eu não desejo mais Parece que ele bate Na minha porta Por quê? Porque o apego Não faz parte Os espíritos Sofrem Quando nós Apegamos neles Quando queremos Chorar Como dizemos Acabamos de dizer Faz parte Porque afinal de contas Era uma essência Que conviveu conosco Por um bom tempo Um filho quando viaja Nós também choramos Nós choramos No casamento Nós choramos No nascimento Faz parte O choro É extremamente saudável E deve ser feito O luto Tem que ser vivido Mas não o apego Acreditar Ter fé Que vamos reencontrá-lo Porque vamos Reencontrá-lo Meu irmão Minha irmã A essência Desse ser Que tu acabas De perder Simbolicamente Porque ninguém Perde nada A essência Desse ser Esse ente querido Teu Que partiu Para o mundo Dos espíritos Ele continua Vivo Porque Só existe A morte do corpo Não a morte Do espírito Só existe vida E o espírito É vida Ele sobrevive A sua consciência Continua viva E ele precisa agora Nessa nova condição Sentir em nós Que estamos A continuar O nosso caminho Para que nós Emitamos Esse pensamento Positivo a ele E ele nos espere Do outro lado Lembre-se Chorar é saudável O apego não Continue a sua existência Continue a sua caminhada Faça o bem Que você puder Em nome Daquele Que esteve aqui Para que isso Seja Dilenitivo Para a sua alma Conquiste Cada degrau De poder estar aqui Use dessa existência De forma ética E saudável A benefício seu E dos outros Quando Jesus Nos diz Amemos-nos Uns aos outros É porque ele sabia Que a pessoa Em que mais nós Amávamos Era nós mesmos Mas ele não Condena este amor Porque ninguém Pode amar alguém Sem se amar Ele apenas diz Agora fazes com o outro Aquilo que tu desejas Para ti Porque se é bom Amar-te É bom Amá-lo também A morte É apenas Física Os seres Continuam Vivo Num plano espiritual Como podemos Ampará-los Com as nossas Ações Lembrando Os fatos Nobres Bons Que tivemos Os ruins Foram os desastres Dos caminhos Porque afinal de contas Faz parte Dessa existência Tropicária E cair E ninguém E ninguém Está isento disso Não Todos estamos Predispostos A errar Porque estamos Na terra Para os espíritos O que importa É todo o esforço Que eu faço Para transformar Meus erros Em ações positivas Muita paz 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 Muita paz